Questão número 6. Na figura, vemos o gráfico de f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 11. Os pontos A e B estão nesse gráfico e o segmento horizontal AB tem comprimento 4. Qual é a distância de AB ao eixo das abscissas? O problema aqui é que a distância desse segmento AB que está na parábola até o eixo das abscissas, ou seja, a distância de AB até o eixo x. Então aqui é uma ideia, a gente quer a distância do segmento até chegar ao eixo das abscissas. Então qualquer segmento que eu pegue de AB e seja perpendicular a AB e vá até a abscissa é a solução do problema. Então eu peguei especificamente esse ponto aqui e esse segmento aqui que faz parte do eixo de simetria da parábola. Então eu posso dividir a parábola em duas partes iguais. Esse valor aqui em x é o x do vértice. E o x do vértice da parábola, menos B sobre 2A, se nós substituirmos ali na função, isso vai dar 3. Quer dizer, esse valor aqui são 3 unidades por vértice. Como eu tenho um eixo de simetria, a distância desse eixo até esse segmento pontilhado aqui que eu estou traçando, e a distância desse eixo até esse outro segmento pontilhado tem que ser iguais. Então se isso tudo aqui é 4, o problema fala isso, então isso tudo aqui tem que medir 4. Então tem que ser 2 unidades para esse pedaço, ou seja, aqui é 5 e 2 unidades aqui para esse pedaço, então aqui é 1. Como esses pontos são pontos da parábola, se eu substituir esses pontos aqui, ou esse, ou esse, ou até mesmo esse, eu vou obter qual a distância desse ponto até aqui o eixo y. Na verdade eu estou calculando a imagem da função. Eu vou usar o 1 porque as contas são menores. Então substituindo aí, f de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 11, ou seja, 1 menos 6 mais 11, positivo eu tenho 12, negativo eu tiro 6, 12 menos 6, 6. Então a distância aqui do segmento AB até o eixo das abscissas são 6 unidades.